A CIDADE NO BRASIL 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 Eram bem diferentes Eu não vou me lembrar de todas aqui Mas só pra dar um exemplo A aritmética era uma delas Não, não, não Pelo amor de Deus Fala perto do Arthur de aritmética Nem me fala Pode deixar Isso vai ser um segredo nosso Mas vamos falar das sete artes depois Agora eu quero falar especificamente Da literatura E mais especificamente ainda Da redação do Theo Que tá de parabéns Theo, você anda com essa imaginação Assim, muito fértil Eu tenho praticado bastante ultimamente É, você não quer ler a sua redação pra turma? Eu? Claro, tá muito boa Prefiro não ler Deixa a timidez de lado e lê Vamos lá Havia apenas seis cores no arco-íris Achavam que era Que era suficiente Mas estava falhando Estava faltando Uma Algum problema, Theo? Eu não tô conseguindo ler, professor Agora que eu vi Você tá sem seus óculos Cadê eles? É que o amor é cego, Vicente No caso do Theo, literalmente E a inveja é magra Porque morde e não come Ok, tudo bem Tudo bem, pode sentar, Theo Vamos passar pra próxima, então João, sua redação também tá muito boa Você não quer ler? Hoje eu não tô me sentindo muito bem, professor Posso sair da sala? Não, peraí Tá passando mal? De certo modo Modo errado Eu não posso deixar alguém sair da sala Só porque não tá feliz Ô, Vicente Deixa o João Poxa, logo você Que é tão legal Não, mas por isso mesmo Que eu não posso permitir É importante ele ficar E focar em outras coisas Que não Nos próprios problemas Tudo bem? Desculpe Não, não, não O X não é aqui Ele tem que multiplicar Não dividir Entendi Entendeu? Então me explica por quê Essa é a menor ideia Eu acabei de te explicar, Diego Tá vendo? Não vou aprender nunca isso Você não aprende porque acha que não vai conseguir Nem se dá chance Tenta passar a vida inteira com teu pai te chamando de incompetente Não consigo Nunca tive pai Você quer o meu pra você? Olha que eu topo, hein? Ai, ó, desculpa Desculpa, foi mal Tava vendo nada Ai, desculpa Foi mal Theo Você tem que olhar por onde anda Como, Roberta? Não tô enxergando nada Olha só Muito clichê essa coisa de menino nerd Ficar usando óculos Vai se acostumando a ficar sem os seus E o que que eu faço? Já te falei Você vai colocar lente Ah, não Eu nunca consegui Eu não sei colocar Eu não sei tirar Eu te ensino Ai, dá muito trabalho namorar você, Roberta Pois capricha Que você vai virar a melhor namorada do mundo Tá Agora me ajuda a chegar no meu quarto Porque não vai dar pra estudar desse jeito Bem, eu te levo Calma, bebê